Como folhas de outono, assim a verdade precisa ser proclamada nesses últimos dias. E nós interpretamos de maneira literal esse texto. É por isso que temos trabalhado com tanto afinco para que possamos enviar a toda parte a verdade impressa. Nós estamos aqui na nossa gráfica, gráfica Gutenberg IAG. Os vídeos anteriores, vocês estão acostumados a ver que a gráfica estava numa casinha com vários compartimentos. Mas agora nos mudamos aqui para o nosso local definitivo. E estamos ainda em processo de organização, mas já estamos conseguindo trabalhar com melhores condições. Eu gostaria de fazer menção a dois projetos especiais. Coleção Spau de Mégane, volume 3. Nós já temos o volume 1 e o volume 2 impressos. E nesse momento está sendo feito o volume 3. A menina está até aqui atrás montando o livro. E o materiais de 1888, volume 4. Que inclusive está sendo alciado nesse momento. Em breve eles vão estar disponíveis para vocês estarem adquirindo. Ainda não estão prontos, estão sendo confeccionados. Então espera um tempinho aí que quando ficarem prontos nós vamos estar falando pelo Instagram, pelos nossos meios de comunicação. Não preciso falar da relevância desses materiais porque 1888 é uma data memorável. Então nós estamos felizes por fazer este volume, esse quarto volume, para concluir a coleção de quatro volumes. E o Spau de Mégane, são escola de sustento próprio, linhas irregulares, enfim, tudo de bom. Nós também temos temas novos que serão lançados. O Rafa pode deixar a imagem aqui das capas dos novos livretos que vão ser lançados. E o nosso objetivo é, à medida que o Senhor permitir ampliar um pouco mais a nossa gráfica. Trabalhamos somente com duas máquinas de duplicação. Nosso objetivo é conseguir pelo menos mais duas. que vai acelerar o processo da produção de livros. Então, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se vocês quiserem, podem nos solicitar o nosso catálogo. Nós já estamos ali com mais de 40 títulos disponíveis para vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.